E foram absolvidos os quatro funcionários da América Latina Logística denunciados pelo Ministério Público de Rio Preto depois do descarrilamento de um trem que matou oito pessoas e deixou outras oito feridas. O acidente foi há nove anos em Rio Preto. O acidente foi registrado na tarde do dia 24 de novembro de 2013 no Jardim Conceição em Rio Preto. A composição seguia sentido Rio Preto, Araraquara, quando ao passar por um empeno existente na via, um dos vagões descarrilou, provocando danos graves à linha férrea e o descarrilamento de mais de doze vagões. Oito pessoas morreram e outras oito ficaram feridas. Elas estavam em duas casas que ficavam às margens da linha férrea. Outros dois imóveis também foram atingidos. Segundo o processo, a velocidade para o trecho onde ocorreu o acidente foi determinada pela ANTT em 25 km por hora. Porém, a restrição de velocidade foi retirada por determinação de um funcionário da América Latina Logística. Sem a restrição de velocidade inserida no boletim do computador de bordo, o maquinista levou a composição férrea a um excesso de velocidade no trecho, mais precisamente a 44 km por hora, ou seja, 76% superior ao limite. Ainda de acordo com o processo, um perito técnico também chegou à conclusão de que a água da chuva e a infiltração de esgoto provocaram uma deformação no solo, o que pode ter contribuído para o acidente. Em nota, a Rumo Logística afirmou que o acidente ocorrido em novembro de 2013, antes da incorporação da extinta América Latina Logística pela Rumo, é objeto de processo judicial e que apura as causas e responsabilidades. Disse que foram produzidas provas técnicas para esclarecer os fatos. A concessionária tem acompanhado o desenrolar da ação e até o momento não foi notificada de nenhuma decisão a respeito. A empresa garantiu ainda que segue adotando todas as medidas necessárias para garantir a segurança de suas operações.